Como realizar a troca das lâminas de corte da sua seladora Cristófoli? É muito fácil realizar a troca, mas atenção! Muito cuidado ao manusear as lâminas. Realize todo o procedimento com a seladora desligada da energia elétrica. Posicione o suporte das lâminas de corte no centro e empurre a guia. Retire o suporte. Apoie o suporte da guia e retire os parafusos. Retire as lâminas usadas e coloque as novas. Para montar o conjunto, repita o processo inversamente. Para recolocar o suporte, posicione-o no centro e verifique se a ponta da lâmina está alinhada à guia e pressione para baixo. Atenção! As lâminas são muito afiadas. É necessário cuidar ao manuseá-las. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto